A Pariga da Madeira Oh Madeira, oh Morena, é para ti esta canção O que eu deixo, já tenho pena, tu estás no meu coração Oh Madeira, oh Morena, é para ti esta canção O que eu deixo, já tenho pena, tu estás no meu coração Oh Madeira, maneirinha, com tuas vistas tão belas Tens o céu à noitinha iluminado de estrelas Do Funchal à Camacheira e até por todo o lado A Pariga da Madeira são princesas do bordado Oh Madeira muito minha, cheia de encanto e beleza És de todas a rainha desta terra portuguesa Oh Madeira muito minha, cheia de encanto e beleza És de todas a rainha desta terra portuguesa Oh Madeira muito minha, cheia de encanto e beleza És de todas a rainha desta terra portuguesa Ó madeira muito boninha, cheia, venta de beleza